parte, parte, cala, parte, trip, gente, vocês vão pegar aqui, ó, do lado, vai uma escova dessa, vocês vão vir, eu tô em pé, tá, vocês vão vir aqui, ai, vento, par, eu tô sempre coberta de razão, também, não sei, gente, ó, vocês vão pegar aqui, eu tô com medo, seu celular cair, eu vou pegar aqui, ó, eu nem peguei, eu tô segurando, pegar aqui, aí, pronto, agora eu peguei, pentear, 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 como é, deixa eu terminar, é, tô meio negro, olha, peguei a xuxinha, botinhas, penteadinhas, com a xuxinha, e agora, ai, meu celular não cai, é bem suave, porque foi o meu, custou meu rim esse celular,